Ok, meus amigos, já voltamos e vamos concluir nossa aula com a parte teórica e finalizar justamente com as questões. Nós estamos justamente no Ensino Médio, terceira série, canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é a química e nós estamos vendo as transformações químicas. Toda transformação química é uma reação química e nós estamos falando dos polímeros, da reação de polimerização. E a data de hoje, 31 de agosto de 2022, estamos justamente no último dia do mês de agosto. E vamos finalizar aqui os polímeros de adição falando aqui, pessoal, nós vamos falar do outro polímero, que é o chamado polimetacrilato de metila, mais conhecido como acrílico, certo? É mais conhecido, vou até colocar aqui, ele é mais conhecido mesmo como acrílico. Acrílico, o acrílico, tá? No cotidiano ele é mais conhecido como acrílico. Vamos já mostrar algumas imagens do acrílico, certo? Conhecido como pestiglas, ouvido plástico, por ele ser translúcido ou transparente, ó. Tá? Pestiglas. Esse polímero é utilizado para produzir lentes de contato, painéis transparentes, lanterna de carro, painéis de propaganda, semáforos. Então, aqui você tem o monômero, o monômero, tá? Aqui é o polímero, tá? E a reação é de polimerização, a reação de polimerização. E a reação sempre vai passar por isso aqui, ó. Tá? O catalisador, pressão e temperatura adequada. Pressão e temperatura adequada. Tá? Então, o monômero vai formar o polimetacrilato de metila, porém mais conhecido mesmo como acrílico. Acrílico. Tá? E é um dos polímeros muito, realmente, muito utilizados, ó. Olha aí. Tá? O chamado vidro plástico, né? Ou pestiglas. Mas, com certeza, você não viu, essa palavra pestiglas não é muito comum. Tá? Mais comum mesmo é o acrílico, não é verdade? Então, vamos colocar dois minutinhos aí para o pessoal fazer as anotações. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Cianeto de vinila é o monômero vai formar o policianeto de vinila através da reação de polimerização que é pressão, temperatura e catalisador então pode ser estirado facilmente permitindo a obtenção de fibras muito utilizada com o nome de Orlon aquelas linhas de tricô pessoal justamente porque é utilizado na lã sintética aquelas linhas grossas de tricô é a base de policianeto de vinila policianeto de vinila também é um polímero perigoso se queimado você não pode inalar porque vai liberar o gás cianeto que é muito prejudicial para a saúde certo? então não deve ser inalada a fumaça proveniente de nenhum polímero esse aqui em especial porque contém aí o cianeto que é muito, muito nocivo mata por asfixia o cianeto é muito perigoso pessoal então o monômero o polímero portanto é o policianeto de vinila porém mais conhecido mesmo com essa sigla Orlon Orlon certo? então o policianeto de vinila é o famoso Orlon esse está faltando só mais um que é o PVA para a gente encerrar os polímeros bom o nome da linha é essa aqui você pode encontrar linha Orlon ou Acrylon Acrylon é um tipo de fio que é obtido a partir da verdade os polímeros vieram para revolucionar a indústria têxtil ok pessoal? então vamos colocar aí dois minutinhos aí por favor e aí e aí e aí o policianeto de vinila que é o Orlon certo? vamos mostrar aqui então umas imagens dos produtos que é utilizados a base de Orlon do policianeto olha aqui olha aí essas fibras podem sofrer processo de fiação como algodão para fabricar lã lã sintética seda sintética originando vários produtos cobertores mantas tapetes carpetes tecido para roupa roupa de inverno essas roupas aí a imagem bichinho de pelúcia olha aqui a linha que eu falei para você de tricô a base do Orlon então o Orlon ele veio sim para revolucionar a indústria têxtil revolucionar a indústria têxtil perfeito pessoal? só que como eu já falei não pode ser inalado a fumaça proveniente do isopor desculpa do isopor e também do Orlon então muito comum esse tipo de material as roupas de lã de seda sintética bichinho de pelúcia alguns tipos de carpete mantas cobertores roupas de inverno então tudo isso aí pode ser utilizado porque ele pode ser transformado no fio para afiação para a indústria têxtil a indústria têxtil ok? vamos lá então pessoal e o último polímero de adição é esse aqui é o poliacetato de vinila poliacetato de vinila mais conhecido como PVA o pedido da polimerização está aqui o acetato de vinila que é o monômero aí mais uma vez através da reação de polimerização vai formar o polímero e o polímero aqui o formado é o poliacetato de vinila só que é muito mais conhecido com isso aqui PVA você já deve ter ouvido falar em tintas PVA grande parte do PVA produzido atualmente é utilizado para a produção de tintas aquelas tintas do tipo látex tintas laváveis aquelas massas corridas a base de PVA em adesivos em goma de mascar que é o chiclete aquela material do chiclete é a base de PVA pessoal é a base PVA portanto aí nós temos o poliacetato desculpa poliacetato de vinila que é mais conhecido como PVA PVA beleza é importante que você faça um print faça as anotações direitinho para isso vamos colocar então dois minutinhos para vocês para vocês Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto